O Governo do Estado depositou nesta quinta-feira o pagamento dos salários do mês de agosto dos professores da Rede Estadual. Foi depositado R$ 350,00 para cada servidor veiculado ao Executivo. A ação deixou os professores da Rede Estadual de Ensino de Erechim comovidos. Logo na manhã de hoje, a Escola Estadual José Bonifácio anunciou também o parcelamento das aulas. Os professores mobilizados estarão ministrando as aulas apenas até as 10 horas, horário do intervalo dos alunos. O professor de Física da Escola JB, Carlos Alberto Stakonski, que há 19 anos atua no Ensino do Estado, acredita que os salários estão sendo sucateados. Esse mês, o nosso governador pagou um valor muito irrisório. Não tem como nós passarmos esse tempo com esse valor que ele pagou para nós. Nós estamos reivindicando que, como ele está parcelando o nosso salário, nossas aulas vão ser reduzidas até o dia que ele completar o nosso salário. Aí nós vamos trabalhar até a hora do recreio com períodos concentrados. Nós temos também, no dia 5, uma assembleia que vai ocorrer em Porto Alegre e nessa assembleia vai ser decidido como vai ser, se vai ser uma greve ou vai continuar a nossa ideia que é parar até o dia que ele completa o nosso salário. Reduzidos pela manhã e tarde, por enquanto, à noite, nós não sabemos dos colegas da noite, mas por enquanto, manhã e tarde, já está decidido. Os alunos que, para sair da escola, têm que ter autorização dos pais, senão eles vão ficar no pátio até o final do turno normal, mas se tiverem autorização dos pais, eles serão liberados e nós, professores, estaremos aqui reunidos e debatendo a respeito do assunto. A presidente do 15º núcleo CEPERS, de Erechim, Marisa Inês Betiato, declarou que o sindicato estará apoiando as manifestações. O CEPERS está acompanhando o trabalho aqui com a JAB, está apoiando a decisão da escola em fazer períodos concentrados até na segunda-feira. Na terça-feira terá a assembleia em Porto Alegre. Esperaremos a decisão da assembleia se continuaremos com períodos concentrados ou passará a posição de greve. Pensou em internet? Pensou fibra ótica MKS NET? A melhor e mais moderna conexão de internet com planos a partir de 5 mega e ilimitado. Ligue 3522 3416, Avenida 7 de setembro, 375, Centro de Erechim.